O santo jaco tem um modelo de planejamento quando não de praças Consecuto com o dinheiro de construção e vitalização O processo pode ser descrito da seguinte forma Inicialmente a cidade investe na criação de novas praças Atendendo as necessidades dos bairros E promovendo a qualidade de vida dos moradores À medida que novas praças são concluídas As primeiras começam a mostrar sim mais de desgaste Devido ao uso constante, falta de manutenção Isso gera necessidade de reformas e melhorias A prefeitura então direciona recursos para a reforma dessas praças mais antigas Modernizando infraestruturas, melhorando o paisagismo Reducionando novos equipamentos de lazeres fortes Assim que uma casa é reformada ou dois já estão na fila Para a próxima intervenção, esse ciclo contínuo garante que secagem um processo de renovação Ativo com as necessidades da população Então a praça de Janinho encosta no centro de Conceição Já está neste início de ciclo Onde os antigos equipamentos Trostos, banheiros, postos já foram demolidos E novos apetechos estão sendo colocados Estão na fila do circuito das casas Manoel Teixeira Da Palmeira da Santa e todas as outras Uma Apparently Música 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 A CIDADE NO BRASIL